Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O BB Investimentos revisou sua avaliação para a Sanepa após o balanço do primeiro trimestre de 2022. Segundo o banco, a companhia apresentou um forte ritmo de investimentos com expansão de instalações e serviços de saneamento, além de incremento da base de ativos ano após ano, o que garante a sustentabilidade ao retorno futuro. A Sanepa vem demonstrando forte crescimento de receita e lucro operacional na comparação anual, com os ganhos amparados na alta do volume distribuído e faturado, e também no reajuste e revisão tarifária de fevereiro e maio de 2021. Os analistas do banco também indicam um bom controle de custos que mantém a margem ebítida em linha com os números de 2021, que já haviam mostrado recuperação em relação ao ano de 2020. O BB Investimentos tem recomendação de compra para as ações da Sanepa e o preço-alvo é de R$ 33,00, o que representa um potencial de valorização de aproximadamente 70%. Obrigado.